Aí, mano, young, e é isso, meu rap é suco, não adianta vir com o gang Que não vai extraindo da poupa, ou seja, de dentro, e é isso mesmo, de dentro Você não vejo nem o talento, de dentro, na verdade, tá vazio Como se fosse o vinho, só que estar fora do barril Mas dá licença, se fosse o barril, eu sou de rap Que os cara acabou, mas aqui é clique e clique Já que é barril, deixa eu falar pra ti Já que é barril, hoje eu vou te explodir Só pra você perceber como que é a sessão, cê tá ligado, compadre, que é papo de visão Não é suco, bagulho que é um só, cê falou de gangue, é sim E eu misturo com o gorô, só pra você aprender que vai, desce mais fácil Cê tá ligado, moleque, que só muito praticou E é isso, meu, o Tano vai falando o que importa Eu que sou mesmo, mas eu a sua visão que é torta Toda licença, se é gangue, eu sou o corote E é isso mesmo, que é bebida, bebendo pra morte A bagulha é louco, moleque, é que eu não tinha Sua visão que é torta, e pra você sou utopia Sabe por que você tem TB, não é miopia Aí, moleque, tá ligado, não é pederastia E aí, tu lembra o bagulho, não é pederastia Mas eu não via o seu talento, nem se eu não tivesse miopia Mas com álcool com mais três graus É mais três graus pra cima, que você tem baixo Tá ligado, mas parceiro aqui na instrumental, não é miopia Só que os moleque, vai quebrar, daqui é meu grau Sabe por que cê não entendeu? Seu grau é quatro olhos, tá ligado? Por isso que a música escrota A mim faz o trick, que eu tô na neurose Cê tá ligado, compadre, que a firma tá forte Sabe porquê? Eu vi da leste rumo ao norte Tá ligado, duta, que o bagulho, a firma tá forte Sabe porquê? Verso que é sem treta Pode errar, porque hoje eu se fortaleço na sua fraqueza Sabe porquê, moleque, cê pegou a essa visão? Que o babô é louco, então tire sua conclusão E é isso, parceiro, cê veio lá da leste Eu respeito o funk, mas adivinha quem vai morrer que nem o da leste Então dá licença, sai da frente, igianque, preto e branco Mas aqui hoje o sol dos dois cê não tá representando Que isso mesmo, agora eu sou o meio Se quenta, cê a bolacha, parceiro, eu sou recheio Quem tá lá pra frente, pode ir lá com o seu ego Que isso, eu sou beso, mas adivinha quem vai sair cego E ego, o quê? Cê tá moscando o verso que é sem treta O ego é minha fraqueza, humildade é fortaleza Sabe cê não entendeu, cê falou que vai me matar Eu vou ressurgir, terceiro dia, pode vá Aí bagulho, parceiro, né, te matar É tipo falecer depois de sua alma exportar Sua alma vai pro inferno, mas nem o capeta te aceita Aqui é isso, eu arranco a cabeça dele, venho pra minha ceia Colô de alma, só que você me entende Que um monstro da alma inimigo da mente O bagulho é louco, deixou de falar Devoar a visão perto, tá quer que eu vou tá E é isso mesmo, tá ligado, não falo de pesadelo Mas isso, eu sou o seu, e hoje tá tremendo de medo E é isso, eu sou o moço, então a Tina é tipo chefe E é isso, eu ganho nesse truco, cê é blefe Eita, tô até tremendo aqui, ó Tô até tremendo Pesada Cês ouviram, cê tá ligado como é que funciona Pela ordem Barulho para Young Barulho para Tano 1x0 Young, jurados em 3, 2, 1 Young, Young 3x0 Young está na próxima fase Faz barulho família